Olá pessoal tudo bem estou de volta aqui com mais um vídeo no canal e hoje vou trazer para vocês um aplicativo que está pagando no Paypal eu não tenho uma prova de pagamento mas eu pesquisei muito sobre o aplicativo eu tô jogando também ouvir vários youtubers recebendo o dinheiro dele então eu resolvi trazer aqui para o canal ele está disponível na Play Store você pode baixar lá eu vou explicar aqui para você direitinho como funciona primeiramente onde tem um essa contagem aquele diamante você vai clicar nela aqui tem três opções de jogos você tem a opção de raspar que tem 40 diamantes se você quiser dobrar esse valor vai dar 80 você vai clicar em coletar você vai ter mais ou menos as cinco raspadinhas para você as partes depois que passar essas cinco as padrinhas você vai assistir anúncio para ter mais chance de raspar a segunda opção você vai ter chances de rodar o cassino se quiser dobrar clica no vermelho e a terceira opção você vai você vai ficar e vai aparecer tarefas para você fazer você vai ganhar muitos diamantes e para realizar cada tarefa você vai ter que fazer 100 mil diamantes para conseguir cinco dólares eu tenho três 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 mil e oito cento e quatro três diamantes que vale a um dólares e 692 cento americano já já mostro o mínimo de saco para vocês e aqui na quadraca do lado o que volume e de uma e meio de fazer login você vai fazer assim quando baixar vai ter a opção de fazer login em no Facebook no Facebook ou na sua conta Google e aqui tem um aqui um dois e três aqui é o ranking das pessoas que tá jogando e nesses quatro botões tem um botão rosa aqui você vai clicar onde tem a seta de play e aqui é para iniciar o jogo e você tem que fundir as bolas e você tem que fazer pareia de bolas tipo assim ó 16 com 16 2 8 com 8 1, 1, 1, 1, 1 , 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, e aí e é assim pessoal chega o momento que vai aparecer anúncio para assistir você vai ganhar diamantes por assistir anúncio Depois de assistir, você vai ganhar diamantes, se você quiser dobrar os diamantes, você vai clicar em coletar, certo, mais diamantes, aqui em cima tem uma roleta Spin, você vai clicar, você vai ter 5 chances de rodar essa roleta, para ganhar mais diamantes, ganhei 100 diamantes, se você quiser dobrar, já sabe né, clica aqui em coletar, deixa eu voltar, nesse outro botão azul, é o check-in diário, aqui só é uma vez por dia que você vai ganhar o total de diamantes, ao você fazer login no aplicativo, quando você entrar no aplicativo, você vai ganhar uma pontuação boa, terceira opção, onde tem uma roleta, você quer lá onde a gente tava, você vai tirar para ganhar pontos, e a última opção nesse verde, que é compartilhar, colocar, aqui você vai inserir o código de convite de abrindo, quem quiser colocar o meu, vou deixar aqui no canto do vídeo para vocês colocar, ao colocar aqui o código, você vai confirmar, você vai ganhar 200 pontos, para compartilhar o seu link, você vai clicar aqui em copiar, tem também, tem também o seu código de convite, ao você indicar e o seu amigo colocar o código, você vai ganhar mil pontos, nesse botão verde, em compartilhar, aqui você vai achar o seu código de convite, e mais o seu link para compartilhar, se compartilhar, se seu amigo baixar o aplicativo, e colocar o seu código de convite, você vai ganhar mil diamantes, mais 15%, você vai obter mais 15% dos ganhos dos amigos que usam o seu código. aqui vai ter a numeração dos amigos que você indicou, e os diamantes que você vai receber, e depois, depois que tiver todos os diamantes aqui, e você quiser coletar, você vai clicar aqui ó, no botão verde, e por último, você vai inserir o seu código de convite, e depois confirmar, ao colocar o código, você vai ganhar 200 diamantes, e depois confirmar, pessoal, quem tiver dúvida, deixa aí nos comentários, comentários, que eu estarei respondendo todos, se que por acaso eu não consegui responder vocês, vou deixar na descrição meu meu Instagram, eu vou deixar meu Instagram, vou deixar minha página no Facebook, certo? E também o link de download do aplicativo, para quem não sabe, ele é do mesmo desenvolvedor do Tata, que está pagando, pronto, terminei aqui, vamos aqui ver, vamos aqui ver o mínimo de saque, você pode clicar aqui em cima, onde eu já mostrei, onde tem os diamantes, ou o seu saldo aqui ó, na bolinha verde, que tem uma nota no meio, você vai clicar nela, está aqui, 100 mil diamantes, vale 5 dólares, 200 mil diamantes, vale a 10 dólares, 500 mil diamantes, vale 25 dólares, e assim continua, a próxima opção aqui, recorde, aqui vai estar seu período de pagamento, o horário, o valor, e se já foi recebido ou não, o aplicativo demora de 1 a 5 dias para efetuar o pagamento, para o pagamento cair na sua conta Paypal, certo? Pessoal, vou ficando por aqui, até mais, tchau, tchau!